Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Mali Metal Leve, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos observar aqui, começando pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois dos 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 8,9% de 1.115.000 para 1.016. Lucro bruto recuou 3,8%, lucro operacional caiu 11,1%, EBITDA ajustado recuou 22,3% e o lucro subiu 25,2% de 123.000 para 154.102, um aumento de 31.000. A margem bruta subiu 1,4 pontos percentuais, margem operacional recuou 0,32pp, margem EBITDA ajustado caiu 2,67pp e a margem líquida subiu 4,13pp, passando de 11,03% para 15,16%. Apesar do aumento aqui no lucro, tivemos aí queda de receita, hein? Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, a receita caiu 13,8%, passando de 1.179.000 para 1.016, uma queda de 162.874. Lucro bruto recuou 23,5%, lucro operacional caiu 40,4%, EBITDA ajustado recuou 36,3% e o lucro recuou 28,4% de 215.102 para 154.102, uma queda de 60.999. Margem bruta caiu 3,32 pontos percentuais, margem operacional recuou 5,79pp, margem EBITDA ajustado caiu 5,47pp e a margem líquida recuou 3,08 pontos percentuais de 18,24% para 15,16%. Apesar de números positivos, variações bem negativas, hein? Vamos ver os 12 meses agora, então. De 2022 para 2023, a receita subiu 2,7% de 4.224.000 para 4.338.000, um aumento de 114.795. Lucro bruto subiu 12,2%, lucro operacional cresceu 13,2%, EBITDA ajustado subiu 8,6% e o lucro subiu 32,4% de 565.240 para 748.244, um aumento de 183.000, muito bom. Margem bruta subiu 2,48 pontos percentuais, margem operacional subiu 1,74pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,15pp e a margem líquida subiu 3,86 pontos percentuais de 13,38% para 17,25%. Números bons aqui, 2022 para 2023, apesar do leve ganho de receita aí, um lucro bem maior aí, 32,4% operacionalmente aí, bem eficiente. Porém, aqui, não podemos ignorar as quedas aqui, hein? Base anual, queda de receita e aqui, base trimestral também, queda de receita, hein? Talvez aí uma possível desaceleração. Precisamos monitorar e considerar estes números também. Vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 5,52, um lucro muito bom. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 36,26. PL, últimos 12 meses, 6,57. Um PL bom aí, abaixo de 10, próximo de 5. Muito bom o PL, não está caro com base no PL. Porém, novamente aí, observando as variações negativas aqui, na base anual e na base trimestral. É importante observar e monitorar. PSR 1,13. O PSR não está muito elevado, abaixo de 1 seria mais interessante. Porém, aí, sempre levando em consideração as margens da empresa e o histórico da empresa. 1,13, ok. PVP 5,4, valor patrimonial por ação, R$ 6,72, ou seja, estamos pagando 439% aí em relação aqui ao VPA, valor da ação. Estamos pagando R$ 36,26 por uma ação que vale R$ 6,72, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, acima de 2 aí, eu acho um PVP um pouquinho elevado, acima de 3 mais elevado ainda. E aqui está em 5,4. Porém, eu acho que o patrimônio líquido aí é um pouco baixo, né, em relação aos números observados aqui, ó. Retorno sobre o patrimônio líquido, 82,2%, sendo aqui, lucro líquido últimos 12 meses, 748.244, com o patrimônio líquido de 910.379. Então, um retorno aí, excepcional, 82,2%, por isso temos um PVP aqui, mais elevado em relação ao valor patrimonial por ação. Resultados bons, números bons, porém, sempre observando os detalhes. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 1.568.000 para 910.379. Então, isso aí explica um pouquinho, né, por que a gente está com um retorno aqui tão alto, 82,2%. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 passou de 966.254 para 1.162.000. E o número de ações aqui permaneceu o mesmo, não houve alteração. Valor de mercado 4.914.000, dividendo nos últimos 12 meses 25,9%. E o resultado financeiro líquido aí no trimestre foi positivo, 28.000. Vamos ver aqui a alavancagem, está boa, 0,6%. Aqui, considerando dívida líquida de 540.782, com EBITDA ajustado, últimos 12 meses de 917.700.000. Pelo patrimônio líquido está em 59,4%, dívida líquida sendo 540.782, com patrimônio líquido de 910.379. Vamos ver então a DRE resumida aqui. 2022 para 2023, a receita subiu 2,7%. Os custos caíram 0,8%. Com isso, o lucro bruto subiu 12,2% de 1.133.000 para 1.271.000. Um ganho de 138.406. Despesas vendas gerais administrativas subiram 9,4% e outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 8.000.000 para R$ 4.380.000, uma queda de 45,5% ou menos R$ 3.653.000. Lucro operacional subiu 13,2% de R$ 720.968.000 para R$ 8.000.000, um aumento de R$ 95.114.000. Resultado financeiro líquido passou de despesas de menos R$ 9.000.000, despesas financeiras, para uma receita de R$ 121.838.000, variação de R$ 130.926.000. Resultado, antes dos tributos, subiu 31,8% de R$ 711.880.000 para R$ 937.000.000, um ganho de R$ 226.000.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui R$ 2.022 com lucro de R$ 562.359.000 para R$ 747.777.000, um ganho de 33% ou R$ 185.418.000. E atribuído aos sócios controladores, passou de R$ 565.240.000 para R$ 748.244.000, um ganho de 32,4% ou R$ 183.000.000 a mais. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 34,25.000, com base na cotação R$ 36,26.000, um ganho de R$ 2,01.000 ou 5,9% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 31,67, com base na cotação R$ 36,26.000, um ganho de R$ 4,59.000 ou 14,5% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 27,91 e fecharam o ano valendo R$ 35,34.000, um ganho de R$ 7,43 ou 26,6% a mais. Então aqui é importante observar que, de um ano para cá, as ações estão acumulando alta de 14,5% e aqui observando os números, a receita subiu 2,7%, o lucro bruto subiu 12,2%, lucro operacional 13,2%, resultado antes dos tributos 31,8% e o lucro aqui 33% e 32%, além dos ótimos dividendos que ela pagou. já falei isso em outro vídeo aí, então vou colocar o foco aqui nesses resultados mesmo, ok? Vou deixar o link aí do vídeo anterior, caso alguém queira assistir. Está aqui na descrição deste vídeo, nos detalhes aí. Vamos ver aqui então como foi aí a passagem aqui através do gráfico 2023, 2023, ó, primeira semana de 2023, lá nos R$ 29,51, aí foi subindo aí, né, janeiro parecia que seria excelente, porém fevereiro começou a corrigir aqui, problemas da economia global, né, como de costume, taxa de juros, diversos problemas internacionais, bancos quebrando Estados Unidos e aqui a partir do mês 4, 5, engatando alta aí, antecipando a queda da Selic, que nem o mercado festejando aí, a queda da Selic e passou a corrigir aqui a partir do mês 9 aí, novamente, quem quiser entender um pouquinho aí, vou deixar a descrição aí, na descrição deste vídeo, o link para o vídeo anterior, quem quiser ver aí, para não repetir tudo de novo aqui. E aqui está então tentando aí renovar altas, né? Vamos ver como foi a passagem destes números aí, do 4T22 para 1T23. A receita caiu 8,4% de 1B115.000 para 1B022.000 e o lucro passou de 123.000 para 186.000.000. Um ganho de 51,2% aqui, margem boa, 18,2%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,7% de 1B022 para 1B120.000.000 e o lucro de 186.000.000 para 192.962.000, um ganho de 3,7%. E 2T23 para o 3T23, a receita subiu 5,2% de 1B120.000 para 1B179.000.000. E o lucro passou de 192.962 para 215.102.000, um ganho de 11,15%. Aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Queda de receita e queda de lucro aí, importante observar isso, hein? Então aqui no gráfico, tudo certinho aí, até essa queda aqui na receita e essa queda no lucro, né? Vamos ver aqui então os semestres agora, importante observar semestres também. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 2,5% de 2B142.000 para 2B195.000. E o lucro caiu 2,6% de 379.000 para 369.204.000. E a margem recuou aqui de 17,7% para 16,8%. 2S22 para 2S2023, a receita passou de 2B314.000 para 2B195.000. E o lucro de 327.396 para 369.204.000. A margem passou de 14,1% para 16,8%. Observando, queda de receita aí, 2,314.000, 2,195. E do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1,909.000 para 2,142.000. E o lucro de 237.844 para 379.000. Muito bom ganho de margem, porém, olho na receita aí também, né? Então aqui no gráfico, observamos aqui por semestres, uma queda aqui, uma possível estabilização, talvez uma recuperação aí de receita, né? Vamos ver os 12 meses aqui, então, para finalizar 2021, 22 e 23. De 2021 para 2022, a receita subiu 16,8%. Passou de 3B615.000 para 4B224.000. E o lucro caiu um pouquinho aqui, ó, menos 0,3%. Passando de 566.857 para 565.240. A margem aqui, 13,4%. E aqui já observamos 2022 para 2023. Vemos aqui um crescimento bem expressivo, hein? A partir de 2020 aqui até 2019, tudo tranquilo. Vamos ver no gráfico ali como é que isso se comportou, né? Muito interessante observar também aí. Em gráficos, estava tudo aqui estável até 2019 aqui. Pandemia, né? Movimento da pandemia ficou um tempo aí na baixa e passou a decolar aqui, né? 2021. Lembra que teve também aqui dividendos excelentes, né? Para quem não acompanhou a história aí, né? Saiu aqui da baixa. Eu acho interessante observar, ok? Então, novamente aí, o vídeo está na descrição aqui, abaixo. Quem quiser assistir, ok? Então, aqui estamos vendo alguns números aí positivos, observando os 12 meses. Porém, aqui, observando a base anual e a base trimestral, há alguns pontos aí que precisam de atenção, né? Embora aqui indicadores muito bons e um pele muito bom aqui também. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a Mali. Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima.